Reboot ou reinicialização são na maioria das vezes uma praga cinematográfica ou uma maneira engenhosa para revigorar antigas franquias com novas ideias. Como os filmes de super-heróis estão dominando cada vez mais o cinema, eles têm sido naturalmente sujeitos a uma série de reinicializações, como aconteceu por exemplo com O Espetacular Homem-Aranha, O Incrível Hulk, Batman, Superman e outros tantos filmes. Pra hoje, eu cai e separei aqui pra Espaço Nerd alguns filmes de super-herói que realmente precisam já de um reboot. Então, aproveitem o vídeo. Em 1998, Blade marcou o início da era moderna do cinema de super-heróis, estrelando Wesley Snipe como Caçador de Vampiros. Esse filme foi o primeiro sucesso da Marvel em termos de lucro e gerou duas sequências e uma curta série de TV. Enquanto as outras franquias da Marvel prosperaram, Blade já foi desaparecendo nos últimos anos. Agents of S.H.I.E.L.D. Demolidor introduziram um lado sombrio no universo cinematográfico da Marvel e um novo filme de Blade poderia ser a maneira perfeita de continuar alguns desses enredos. Apesar de Wesley Snipe ter abertamente provocado um rumor sobre um novo filme de Blade, a Marvel Studios derrubou os rumores sobre esse novo filme no ano passado e disse que ainda não tem planos em mente para Blade. Com certeza, esse carinha marcou uma geração inteira. O anti-herói brincalhão mais louco que existe deu origem ao seu primeiro filme em 1994 e com o sucesso do filme, veio uma série animada e a continuação do filme em 2005. Mas dessa vez, o filme não fez tanto sucesso como o primeiro e até hoje, não temos mais nada desse amado anti-herói. Apesar do fracasso do último filme, uma nova franquia do filme do Máscara poderia se sair bem melhor nos dias de hoje, já que a indústria cinematográfica está bem melhor quanto aos efeitos especiais. E eu sou um grande fã do Máscara, gostaria muito de ver ele de novo nos cinemas. O Fantasma foi lançado em junho de 1996 e o ator Billy Zane até que fez um bom trabalho na pele do herói, mas a produção do filme deixou bastante a desejar. E aquele uniforme não ficou lá com aquelas coisas. Apesar de um mau desempenho na bilheteria, esse filme recebeu críticas boas e ruins e encontrou um pequeno sucesso em DVD. Um dos pontos mais fortes desse filme é o humor que o Fantasma de Zane irradia. E um herói com uma história tão boa como essa com certeza deveria ter um reboot para os dias de hoje que ficaria ainda mais excepcional. Spawner, o Soldado do Inferno se tornou um ícone dos anos 90 e acabou tendo uma série animada em um filme em 1997. Apesar do fracasso do filme, o criador de Spawner, os quadrinhos Todd Mark Palenny já confirmou um novo filme do Soldado do Inferno e disse que vai ser diferente de todos os outros filmes e super-heróis lançados atualmente. Ainda disse que vai puxar bastante para o terror e que o filme ainda vai ter classificação para maiores de 18. Ele falou que quer produzir esse filme para as pessoas irem até o cinema e levarem um baita susto. Com toda certeza podemos esperar um grande filme desse personagem. Eu estou aqui ansioso, mas e você aí? Comenta aqui embaixo qual desses filmes, na sua opinião, precisam já de um reboot. E o que você espera do próximo filme do Spawner, o Soldado do Inferno? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like aí no vídeo e compartilha para os seus amigos que são fãs de super-heróis. É isso aí, e nos vemos na próxima. Não posso fazer a cena se você não tem o verde. Eu melhoro fazer um pequeno parque.